Oi pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Abrindo mais um vídeo aqui para o canal. Pedir, você que não é inscrito no canal, vai lá, se inscreva, curte, comente, compartilhe. Deus abençoe o dia de vocês. Se inscreva no canal. 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 Gente, eu vou mostrar pra vocês, sim Não vou gravar muito Olha aqui pra mamãe Pera aí Ela quer tirar uma foto Olha aqui pra mamãe O mamãe vai subir lá em cima Tá bom, então Cuidado pra cair Olha, você está amarrando um monte de fitinha aqui, né? Olha, olha Olha aqui também Esse daí não é Ela está achando que é igual a da avó dela que pode tirar Esses daqui não pode, Aninha Olha o tanto aqui Você vai ver daqui com o tempo vai estar cheio aqui, ó Isso aqui é muito lindo Vocês vão ver agora Lá em cima A gente vai subir lá Não, mais lá em cima ainda Muito linda aqui A gruta Nossa Senhora da Medalha Milagrosa Essa barraqueia que eu falei Olha aqui O que? O que é isso? 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 Noermo que morava na casinha. Vai.